Na tarde da última quinta-feira, crianças de uma escola de Araguaína aprenderam de forma lúdica noções de trânsito. Várias atividades foram desenvolvidas. Ao todo, a aula teve duração de quatro horas. Ao final, as crianças receberam kits educativos referente ao conteúdo abordado. Kenia Estrela de Aquino é uma das idealizadoras do projeto e falou com a nossa equipe. Esse projeto foi pensado para as crianças próximas rodovias onde estudem escolas lindeiras rodovias federais. Então, é um projeto que faz com que a criança desenvolva a percepção de risco no trânsito. Como isso? Através de algumas atividades. Como eles fazem o percurso na escolinha de trânsito móvel, do qual lá nós temos semáforo, tanto para veículos como para pedestre e algumas placas de sinalização. Temos o tabuleiro gigante, do qual eles são as peças. E lá, dependendo da casa, do número da casa que ele cai, tem algumas situações que mostram para eles o que eles fizeram de errado ao trânsito. E aqui nós temos outra brincadeira de balões, que a criança, através da música, quando termina a música, ela para, estoura o balão e tem uma pergunta. Essa pergunta, todas as perguntas que tem nos balões, são referentes à palestra que nós falamos lá. O projeto Galera do DENIT foi realizado em duas escolas na cidade de Araguaína. Ao todo, 450 alunos participaram da ação. Bom, eu aprendi que esse jogo, aprendi muito para as crianças que chamam a atenção da faixa de pedestre, das crianças andando das placas. Aprendi muito. Eu aprendi na faixa de pedestre, quando tem que olhar para o lado do outro, o carro para, aí você atravessa. Eu aprendi que o vermelho é para parar, o amarelo é a atenção e o verde é seguir. Agora já pode até explicar para o pai quando ele estiver dirigindo, quando ele estiver na moto, não é? Sim. A diretora da escola, Lilma Nascimento, falou sobre a importância de ações como essa na formação do cidadão. É de suma importância, porque a criança, ela tem mais facilidade para aprender, gravar, guardar certas informações para o resto da vida. Então, assim, a etapa inicial da criança é agora, de aprendizado é agora. E o que elas estão vendo agora, com todas essas informações sobre a educação para o trânsito, é importante, porque o que elas estão aprendendo aqui hoje, na prática, que é muito importante lembrar, não são só atividades teóricas, mas são práticas, elas levam para a vida, elas levam para seus lares, ela leva para a família. Através dessas atividades aqui, eles vão mandar as informações para os pais. Olha, hoje eu vi na escola que não pode atravessar a faixa de pedestre sem prestar atenção no sinal, que tem que obedecer o sinal vermelho, tem que seguir em frente no verde. Então, são informações que elas vão levar para a vida. Música 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 Se inscreva no canal.